Veja nesta edição como se prevenir na hora de retirar dinheiro ou pagar contas. Atividades marcam Semana do Idoso em Belém. A oficina tem como tema segurança de acervo e patrimônio cultural. Mais de 12 mil doações de órgãos foram realizadas no Brasil este ano. A história é do maestro e compositor paraense Carlos Gomes. Estudantes aprendem como restaurar instrumentos de sopro. E a exposição mostra a beleza dos mantos da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. O Nazaré Notícias desta quinta-feira, 27 de setembro, já está no ar. Mais um início de mês vem por aí e com alguns bancos ainda em greve, a polícia teme pela insegurança nos locais utilizados para pagamento de contas ou retirada de dinheiro. Veja como se prevenir de situações perigosas. Com os bancos em greve, as filas são inevitáveis em casas lotéricas. Para manter as contas em dia, a população busca os serviços bancários alternativos. A polícia recomenda que o mesmo cuidado utilizado nos bancos seja mantido nesses locais. Você tem uma maior possibilidade de acontecer esse tipo de listo, até pela questão da movimentação financeira. Nós estamos adotando todas as medidas justamente para poder dar mais atenção nesses casos, mas em geral nós temos tido acompanhamento e está dentro da normalidade esses casos mesmo de ocorrência. Por enquanto, a Polícia Militar do Pará não tem registrado aumento de ocorrências próximas a correspondentes bancários. Mas o cenário pode mudar se a greve dos bancos estender. Os primeiros dez dias de cada mês é o período considerado crítico pela polícia. Além do pagamento de contas, é quando são depositados os salários. As pessoas tendem a fazer altas quantias de saque em dinheiro. Além de reforçar o policiamento nesses locais, a polícia mantém a orientação. A primeira questão é fazer uma boa organização das contas que vai pagar, evitar fazer saques altos, evitar também de estar sozinho. É bom que você tenha sempre acompanhado de uma pessoa que possa lhe acompanhar, estar ali presente. Fazer essa organização prévia, fazer os pagamentos também, preferencialmente em um horário em que você tenha uma boa movimentação. E em locais também que tenha um grande fluxo de pessoas, evitar locais que sejam escondidos. E os bancários das instituições privadas do Pará que estavam em greve há nove dias decidiram terminar o movimento grevista. Eles reivindicavam reajuste de 10,25%, mas resolveram aceitar a proposta da Federação Nacional dos Bancos de 7,5%. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal vão manter a paralisação por algumas cláusulas específicas dos servidores ainda não foram atendidas. Os bancários do Banpará que estavam parados há 23 dias também decidiram por fim ir à greve. E os bancários do Banco da Amazônia discutem ainda hoje o fim da paralisação. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, as pessoas com mais de 60 anos somam 23,5 milhões dos brasileiros. Este número corresponde a mais que o dobro do registrado em 1991, quando o número de idosos era de 10,7 milhões. E em plena Semana do Idoso, acontecem em Belém atividades que procuram incentivar os cuidados com a saúde e valorizar a terceira idade. Seu Stanislau tem 93 anos e revela que a velhice não é impedimento para viver novas experiências. Ao contrário, fazem-se sentir... Um novo homem. Sua esposa também o acompanha. Faz uns 10 anos que a gente faz ginástica e hidro, né? Dezenas de idosos participaram da atividade promovida pela Secretaria de Esporte e Lazer, que atende cerca de 2 mil pessoas no projeto Vida Ativa na Terceira Idade. Ao longo desta semana, já houve vários eventos. A coordenação das ações é da Secretaria Estadual de Assistência Social. Nós temos uma unidade básica que se chama Centro de Referência de Assistência Social. É um prédio. Nesse prédio, são várias atividades socioeducativas, atividades de resgate familiar, de locais de convivência familiar. E temos também um Centro de Referência Especializado de Assistência, que são os CREAs, que atendem aquelas situações onde há violência ou violação de direitos. Então, o idoso, tanto ele pode ser atendido através desses CRAAs, como desses CREAs. Mesmo esbanjando vitalidade, há casos em que o idoso passa a depender dos cuidados de outras pessoas e se torna vulnerável a sofrer violência. Na Delegacia do Idoso, as principais ocorrências são de maus tratos e abandono. O número de denúncias feitas por vizinhos tem aumentado. E as formas de violência são praticadas principalmente por familiares. Essas denúncias são feitas principalmente pelas pessoas idosas. A gente está observando uma incidência cada vez maior de denúncias feitas por vizinhos, através do 181. De qualquer forma, ou indo à Delegacia ou registrando a ocorrência através do 181, essa reclamação de que está acontecendo alguma situação em relação a uma pessoa idosa, ela vai ser tramitada para a Delegacia do Idoso e vai ser apurada pela gente. Aqui não há regra nem preconceito. E todos os estilos musicais são permitidos. Feliz, muito feliz. A gente se sente bem, conversa com uma colega, dança, a gente rejuvenesce. E a gente fica feliz, por exemplo, quando eu estou com essa flor, eu já encontrei com muitos rapazes que dizem assim, a senhora está linda. Então isso aí, olha o ego da mulher, porque a mulher é sempre vaidosa. E amanhã a atividade será realizada no Hospital Abelado Santos, em Icoraci. Estão abertas as inscrições para os cursos de língua brasileira de sinais da Secretaria de Educação do Pará. O curso é gratuito e pretende ampliar o conhecimento e a capacitação dos profissionais. As inscrições estão abertas até o dia 1º de outubro e o curso será realizado no período de 2 de outubro a 20 de dezembro. Podem se matricular profissionais da educação, pais e familiares de surdos. As inscrições estão acontecendo no Centro de Atendimento ao Surdo, na Avenida Almirante Barroso, ou pelo e-mail cash__pará.com.br. O patrimônio cultural é um dos principais bens de um grupo ou nação, segundo a Unesco. Em Belém, várias instituições se reuniram e realizaram uma oficina que pretende ensinar como garantir a segurança do acervo e do patrimônio cultural. Serão três dias de debates sobre a segurança de acervos e patrimônios culturais que acontecem no auditório do Museu Emílio Guilde. A oficina revela a preocupação dos integrantes da Associação dos Amigos do Arquivo Público do Estado em preservar documentos históricos do Pará. Nós temos um patrimônio muito rico, não só arquivístico, que é o que eu mais trabalho, bibliográfico, mas como um acervo cultural como um todo. Então são prédios, são mobiliários, são espaços, são documentos, são obras de arte. Então a Arquipepe, que é a Associação dos Amigos do Arquivo Público, começou a agir nessa área. Então trazer pessoas que trabalhem com preservação, que trabalhem com segurança de acervos culturais para dar a capacitação aberta ao público. O foco principal é o funcionalismo público. Em meio a vários assuntos, a importância de medidas preventivas e a avaliação de riscos abordados por Solange Rocha, do Museu da Astronomia. Os dois primeiros dias são dias de teoria, em que eu falo todo o esquema, toda a parte de diagnóstico, toda a parte de conscientização em relação à segurança de acervos. O último dia é o dia em que eu passo os vídeos e faço o exercício de fixação. Os dois vídeos, eles são voltados para esclarecer sobre o foco que é de assaltos e roubos. Profissionais e estudantes das áreas de restauro, história, biblioteconomia, arquivologia, museologia, arquitetura e técnicos irão adquirir na teoria e na prática novos conhecimentos sobre a segurança em acervos. O objetivo da oficina é começar uma conscientização quanto à necessidade de elaborar uma política de segurança de acervos. E ela deve ser iniciada dentro do próprio local de trabalho e partir para fora. Ou seja, você começa dentro da instituição, conscientizando o quadro funcional, para depois, então, você ir a uns trâmites maiores, tanto na parte estadual quanto à federal. É necessário que haja uma política estadual voltada para a segurança de acervos. A oficina terá 16 horas-aulas e será dividida em três módulos. Para quem estuda há anos sobre acervos de documentos importantes para estados e a nação, uma avaliação sobre o restauro de acervos públicos. Nós temos o curso no Museu de Astronomia e Ciências Afins. E essa oficina é uma condensação desse curso para poder ir a locais que não têm muita facilidade de ir ao rio. Pessoas que não têm uma facilidade maior de ir até o rio e participar do curso de lá. Nós condensamos e fizemos três dias de curso. Termina amanhã o prazo para a entrega da declaração e do pagamento do imposto sobre a propriedade territorial rural, o ITR 2012. A Receita Federal já recebeu até agora 90% das declarações de ITR previstas para este ano. Já foram entregues mais de 86 mil declarações no Estado do Pará. Quem ainda não entregou deve ficar atento às mudanças. As pequenas propriedades rurais estão isentas do imposto. A isenção só vale se a propriedade for produtiva e é necessário fazer a declaração, mesmo que não tenha pagamento. O programa de declaração do imposto territorial rural está disponível no site da Receita Federal. Hoje é o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Em todo o país foram realizados no primeiro semestre mais de 12 mil transplantes. Em Belém, o Hospital Afirloiola realizou uma programação especial para agradecer as famílias que decidiram doar os órgãos a quem precisava. Lidiane perdeu a sobrinha Larissa em um acidente de carro há três meses. E mesmo diante do sofrimento, a família decidiu doar os órgãos da jovem. Foi difícil porque é uma perda muito difícil. Ela tinha apenas 18 anos, uma moça linda. Mas só de pensar que nós poderíamos salvar outras vidas e tentar conhecer essas outras pessoas que receberam dos órgãos é muito gratificante. Em situações assim, uma equipe especializada atua para dar conforto às famílias e explicar todo o processo de doação. É a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. A primeira abordagem é feita exatamente no momento em que a família recebe o diagnóstico da morte encefálica. Então temos que ter uma habilidade muito grande porque é um momento de sofrimento da família. E nesse momento a equipe de Cidote tem que estar preparada para, de uma maneira bem sutil, sem que haja um sofrimento maior para a família, você venha a pedir os órgãos para essa doação. Hoje no estado do Pará são realizados apenas os transplantes de rins e córneas. Mas a captação abrange outros órgãos. Basicamente o que nós temos feito mais a miúde é o transplante de renal e o transplante de córnea. Agora, em termos de captação, nós estamos captando rins, córneas, fígado e coração. Os rins costumam ficar, e as córneas, aqui em Belém mesmo, obedecendo a lista de prováveis candidatos ao processo de transplante. O fígado, como ainda não estamos realizando na nossa capital, depende da lista que é mantida pelo Sistema Nacional de Transplante, que nos informa para onde é que tem, vamos dizer, um candidato a transplante compatível com aquele órgão que foi doado. Muitas vezes o transplante de órgãos é a única chance que uma pessoa tem para se recuperar de uma grave doença. A importância se resume, basicamente, que nós temos uma fila de pessoas necessitando de um órgão para ter uma melhor qualidade de vida, uma fila que, ou melhor, uma lista que já não é muito pequena e que depende desse ato de amor. Mesmo diante da dor, da perda, a família de Larissa decidiu manter a jovem de apenas 18 anos viva, através da saúde de uma outra pessoa. Fico feliz, né, por a Larissa ter ido, mas ter deixado outras pessoas bem, bem de saúde, com vidas. Então foi isso que nós colocamos em primeiro lugar. O Ministério Público Federal pediu à Justiça Federal, em Santarém, no oeste do Pará, que suspenda o licenciamento da usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós. Segundo o Ministério Público, o licenciamento é irregular porque foi iniciado sem a consulta prévia aos povos indígenas e a ribeirinhos afetados e sem as avaliações ambientais obrigatórias. A bacia do Tapajós faz parte de áreas protegidas onde existem inúmeros territórios indígenas e unidades de conservação de proteção integral e de uso sustentável. O Ministério Público também afirma que o povo munduruku, principal atingido pelas usinas da região, denunciou a invasão de garimpeiros ilegais, madeireiros e grileiros em terras indígenas. E você acompanha ainda nesta edição a história do maestro e compositor paraense Carlos Gomes. Estudantes aprendem como restaurar instrumentos de sopro. E a exposição mostra a beleza dos mantos da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. O Pará possui o terceiro instituto musical mais antigo do Brasil. Fundado por Carlos Gomes, o Conservatório de Música foi criado a pedido do então governador do Pará, Lauro Sodré. O maestro veio diretamente da Itália para a capital paraense, onde viveu apenas seis meses. Por aqui ficaram traços de suas obras. Conheça um pouco mais da história do primeiro brasileiro a estrear uma ópera nos teatros italianos. Os retratos preservam a figura do maior músico que o Brasil já teve, segundo a crítica intelectual. Antônio Carlos Gomes compôs mais de 40 óperas. Foi o primeiro brasileiro a fazer sucesso na Itália através da música clássica. Eu acredito que nenhum outro músico brasileiro teve uma obra tão grande e tão destacada quanto ele teve. Ele foi lançado no covil dos lobos, vamos dizer, que era Milão, na Itália, onde estavam os maiores músicos da Europa. E dizendo da Europa, diria do mundo, né? E fez o sucesso que ele fez. A obra e vida do compositor é o objeto de estudo de Leandro Tocantins Pena. O pesquisador explora o acervo disponível na biblioteca do Conservatório Carlos Gomes. Aqui encontramos a casa onde o músico nasceu em Campinas. A primeira ópera escrita por ele já no Rio de Janeiro, em 1861, e a mais famosa apresentada no Teatro Escala, em Milão. O Guarani, com os cenários que se faziam antigamente, eu acho que ela era bem mais bonita do que com os cenários que se fazem hoje. Ela fez sucesso no mundo todo, essa ópera. E até hoje, quando ela é encenada, ela sempre faz sucesso. É uma essência do, vamos dizer assim, do povo brasileiro. O sucesso de Carlos Gomes durou cerca de 20 anos, entre altos e baixos. No final da carreira, aos 60 anos, foi convidado por Lauro Sodré a vir ao Pará para fundar o primeiro Instituto Musical do Estado. Mas o maestro viveu pouco tempo em Belém, apenas seis meses. Adoentado faleceu no dia 16 de setembro de 1886, vítima de um câncer na língua. As fotos do velório mostram o reconhecimento dos paraenses pelo grande artista. O cortejo fúnebre reuniu mais de 10 mil pessoas pelas ruas de Belém. Foram sete dias de despedida ao maestro. Foi um homem extremamente humilde, muito. Ele não se deixava, vamos dizer, endeusar pelos elogios que ele sabia que eram efêmeros, né? E ele acreditava no que ele fazia. A herança musical deixada por Carlos Gomes até hoje está presente aqui no conservatório. Mesmo depois de 116 anos, cerca de 1.600 alunos recebem toda a formação musical nos mais diversos instrumentos. A primeira reunião de um acervo documental que existia sobre a história do conservatório Carlos Gomes. O conservatório Carlos Gomes é a terceira instituição pública mais antiga do país de ensino musical e poucas pessoas conhecem a trajetória desse instituto, né? Ele tem uma projeção muito grande em todo o Brasil e, inclusive, fora do Brasil. É uma das escolas mais respeitadas da América Latina. O conservatório paraense é reconhecido internacionalmente pela qualidade de ensino. Como exemplo do maestro, os músicos formados aqui ganham repercussão mundial. Termina hoje o prazo para que o eleitor solicite a segunda via do título eleitoral. Há dez dias para as eleições, não é mais possível pedir o documento em cartórios. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o cidadão que perdeu o título só poderá pedir segunda via na cidade onde vota. O título não é necessário para votar, mas é importante que o eleitor saiba qual a sua sessão eleitoral. Quem não comparecer à sua sessão para votar e tiver que justificar a ausência, precisa do número do título para preencher o formulário. Pela primeira vez, é realizada em Belém uma oficina de restauração de instrumentos de sopro. A oficina faz parte do programa de preparação para o Festival Internacional de Arte e Cultura da Juventude, que acontecerá em novembro. O ministrante da oficina de restauro de instrumentos de sopro é o professor Daniel Tamborim, considerado um dos mais respeitados luteis da atualidade, com formação na Europa. Durante cinco dias, serão repassadas na teoria por meio de apostilas e, na prática, as últimas técnicas de reparo nos instrumentos. Nós vamos repassar todo o conhecimento que eu adquiri fora do país, técnicas europeias. Vamos falar sobre o cuidado que se tem com o instrumento, o respeito que tem que ter com o instrumento, o carinho. Nós vamos aprender um novo idioma, que é ouvir o que o instrumento fala com a gente, porque ele tem uma linguagem própria. E tudo isso envolve uma grande magia, que é a profissão de luthier. Então, nós vamos ensinar quais ferramentas e todo o processo que tem que ter com um instrumento musical. Aqui, cerca de 17 alunos demonstram paciência e dedicação ao trabalhar com os instrumentos. O músico, ele é curioso, né? Mas a gente consegue conhecer um pouco de cada instrumento. No momento, como é o primeiro módulo, a intenção é que a gente venha se aprofundar em todos os instrumentos, tanto madeiras como metais, né? Conhecer a fundo. A oficina também tem o objetivo de capacitar e formar cidadãos para habilidades em manutenção e reparos dos referidos instrumentos. Nas mãos dos alunos, a responsabilidade de consertar com muita atenção saxofones, flautas e trombones em metal e madeira. Eu tento ser o mais subjetivo possível para que eles consigam absorver em um curto espaço de tempo muita informação que é necessária. Logicamente, existe por trás disso uma grande experiência que eles vão ao longo do tempo adquirindo e fazendo parte da sua vida. A arte de restaurar instrumentos musicais que funcionam a partir de sopros é exibir o sentimento mais harmonioso entre o instrumento, a música e o coração. A gente que estuda, né? Para ser um regente, um grande maestro, então, no dia que a gente chegar na fute de um grupo, a gente tem que saber aquela composição daqueles instrumentos. não só da nossa especialidade. Então, é muito grande a alegria que eu sinto, né? De estar aprendendo, entendeu? Desmontar, montar, manusear, entendeu? É muito legal. Há dez anos, o Sesc Doca em Belém homenageia Nossa Senhora de Nazaré com uma exposição que encanta e emociona os devotos da Mãe de Deus. A exposição Mantos, Poesia e Fé traz cores e brilhos que renovam a imagem da Rainha da Amazônia. A criatividade e sensibilidade de um dos renomados estilistas paraenses podem ser conferidos na exposição Mantos, Poesia e Fé no Espaço Cultural do Sesc Doca. O ambiente foi especialmente decorado e destaca também uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré na berlinda, ornada com flores brancas com direito à tradicional corda. O principal objetivo é valorizar a produção artística local e também o valor histórico e religioso que a exposição apresenta. A exposição é composta de dez mantos em cetim confeccionados a partir de sarrapilha, tela, bordados com miçangas, paiteis, canutilhos, pedras coloridas e fios de ouro e mais de dez camisetas em malha, bordadas no mesmo estilo do manto. As fitinhas viram o manto da Mãe Medianeira. Conforme a exposição há ambientação do espaço. Nesse caso dos mantos, além das pétalas de rosa, nós colocamos os cantos gregorianos para dar um sentido religioso. Cerca de 200 pessoas já passaram pela exposição que acontece até o próximo dia 28, nos horários de 4 da tarde às 8 da noite, nos mantos, flores, uvas, taças e a devoção à Padroeira do Pará. Ela faz parte já do calendário do Sesc há vários anos e as pessoas já têm conhecimento disso e a procuram bastante todos os anos. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionnazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri